Então a gente começa mais um vídeo aqui no Dinamômetro da Vanguard, terminamos aqui esse projeto, é mais uma carreira 992, com kit de estágio 2 e esse poderia ser mais um vídeo sobre estágio 2, mas aqui a gente vai fazer um negócio diferente, vamos falar um pouquinho sobre calibração customizada, vamos falar um pouquinho sobre estouro de escapamento e vamos falar um pouquinho sobre efeitos pirotécnicos, mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe a curtida para ajudar com o canal da Vanguard, o que a gente vai mostrar para você agora é uma coisa extremamente customizada e única que você não vai ver em nenhum outro lugar. Vem com a gente! Então a gente começa esse vídeo com o nosso paciente aqui, essa 911 geração 992 modelo Carreira. O modelo Carreira vem com as turbinas menores chamadas de D5S. Essa informação você viu primeiro aqui no canal da Vanguard, enquanto muita gente estava falando que a carreira ia dar o mesmo resultado da carreira S depois de programada, a gente já traz a informação de que são turbinas diferentes, essa é a D5S e a da carreira S chama DW1. Turbinas diferentes, diâmetros diferentes, potenciais diferentes. Mas vamos falar dessa 911 específica, porque 911 sempre tem um potencial de customização bem grande nos opcionais e aqui a gente tem um opcional extremo. O carro é branco, os cintos são amarelos e até o contagiro também é amarelo. Nessa configuração de entrada, a carreira de entrada D5S, a Porsche fala em 385 cavalos no motor 9A2. E a gente sabe que a gente pode programar esse motor e explorar o real potencial, que produz muito mais potência aí em outros modelos. E é isso que a gente fez aqui. E para fazer isso, a gente precisa de uma certa estrutura que a gente encontra aqui na Vanguard, como por exemplo, o dinamômetro. Esse carro é calibrado aqui em cima. E também o scanner oficial Porsche PIVS 3, que é o scanner que comunica com essa nova geração. Aqui a gente tem a possibilidade de pegar os logs do carro, as informações, o eletrocardiograma desse motor e acompanhar o paciente enquanto ele está em cima da esteira. E também botar e retirar o carro no modo de simulação e liberar a potência no modo mais estático. E é isso que a gente fez aqui. A gente fez um kit de estágio 2, aumentamos a potência desse motor. Mas também nós aproveitamos o momento aqui para explorar um pouquinho da central que gerencia esse motor. A Bosch MG1, Porsche, e explorar duas áreas dessa central. Tentar produzir alguns efeitos sonoros e alguns efeitos pirotécnicos também. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes a gente recebe esse carro já com o escapamento instalado e com uma missão específica. As calibrações são customizadas. E aqui a ordem do cliente foi. Ele queria um kit de estágio 2 conservador, ou seja, explorar mais potencial desse motor, mas não com o intuito de ganhar competições. 2. Calibração para gasolina comum. Foi o que a gente fez aqui nesse carro. E 3. Estralos no escapamento. Ele queria realçar o estralo que a 911 já faz no modo esporte. Então vamos falar um pouquinho de estralos. Estralos, pipocos, metralhadora, pops and bangs, crackles, nomes diferentes para a mesma coisa. E o que eu vou dizer aqui é, todo motor a combustão está constantemente explodindo. Isso é da natureza do motor a combustão. Do 911, desse flat 6 que está lá atrás, até o 4 cilindros do Corolla Brad Pitt. Todos esses carros que tem motor a combustão, se você remover o coletor de exaustão, o que você vai ver lá com o motor em marcha lenta é uma sequência de combustões. E isto é muito legal. Por algum motivo, essas reações químicas e físicas despertam alguns instintos selvagens aí para quem é um gearhead que nem a gente. Mas vamos falar sobre turbinas. Esse carro, ele é biturbo. Existe uma turbina aqui. E a função da turbina é simplesmente acumular, reter toda essa energia dessa sequência de explosões que acontecem a toda hora e criar uma pressão dentro do coletor. É dessa energia que a turbina se alimenta para fazer o seu trabalho. Você acumula essa pressão ali no coletor do escapamento antes da turbina, você cria o diferencial de pressão e aí você começa a gerar essa rodinha. Se não fosse os estouros que acontecem a toda hora no motor a combustão, a turbina não funcionaria. Bom, e aí você deve estar pensando, puxa, mas o meu carro não anda estourando por aí. É aí que você se engana. Na verdade, todo carro está estourando a toda hora no escapamento. Mas a maioria abafa isso. Agora, se você tiver uma AMG, por exemplo, e se você acelerar e soltar o pedal com o carro no neutro, você vai escutar uma chicoteada. É uma característica da AMG. Essa chicoteada é um estouro de combustão realçado. Se você tiver um Mini Cooper e dirigir ele no modo esporte, você soltar o acelerador, você vai ver uns embaralhos, uma sequência de pequenos estourinhos. Esses estouros são estouros de combustão. Se você dirigir um Audi com câmbio de dupla embreagem ou um Volkswagen com o DSG, toda hora que você troca de marcha, esse carro tem um estouro a combustão. Se você dirige esse carro, o 911, ele também tem os dois modos, tanto na hora de troca de marcha, quanto no modo esporte, onde você solta o acelerador e ele produz rapidamente uma sequência de pequenos estouros. E tudo isso são efeitos de combustão que foram realçados pela fábrica. Casos diferentes, efeitos diferentes, funções diferentes, alguns apenas estéticos, um sono e escapamento diferente, outros funcionais, como por exemplo, nos casos de câmbios de dupla embreagem, ajuda a fazer a troca das marchas, mas tudo a mesma coisa. É tudo ponto de ignição ou ajuste do distribuidor e tudo mistura de combustível ou o ajuste do carburador. E é lógico que esses carros hoje não tem mais distribuidor ou carburador. É tudo controlado eletronicamente. Por isso aqui, um módulo do motor, a ECU, ou a central do motor. Aqui dentro, você tem o gerenciamento do motor completo e eletronicamente, através de um software, você consegue gerenciar esses efeitos em horas ou funções específicas. E tudo isso está projetado aqui dentro da central. Então, o que eu estou falando são de funções ou de tabelas específicas dentro desse software que gerenciam esse comportamento do motor. Como, por exemplo, a tabela Eu estou falando em alemão aqui, mas em tradução seria o ponto de ignição para efeito sonoro. E é em alemão porque essa entrada é da Bosch. Então, o cara que projetou deu o nome para essa tabela e a função dessa tabela é produzir um som específico, esportivo, um embaralho. Existe uma função aqui dentro que gerencia esse momento do motor. Viu? 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 Está tudo aqui dentro. E aqui na Vanguard nós somos desenvolvedores e calibradores dessa central. Nós temos aqui a liberdade de modificar e potencializar esses efeitos. A 911 também possui uma central. Nessa central também possuem tabelas que gerenciam esse efeito que o carro já faz originalmente e aqui nós conseguimos realçar esse efeito. E foi isso que a gente fez nesse carro com o som que sai desse escapamento. Então, basicamente, o que a gente fez na calibração dessa central foi ajustar o distribuidor eletrônico e realçar uma função que já existe originalmente em 911. É um ponto de ignição, é o mesmo valor do que o carro busca toda vez que você troca de marcha no 911, mas o que a gente fez aqui foi deixar ele mais presente em uma faixa de rotação mais ampla no momento de redução de desaceleração do motor com o câmbio engatado. Isso é um efeito muito comum e muito requisitado aqui na vanguarda, nas calibrações que a gente faz, você consegue ver eles na vinheta do canal. Então, todos os carros que passam na vinheta hoje no canal estão utilizando deste efeito. Só que se você olhar nesses carros que estão na nossa vinheta hoje, existem alguns outros efeitos também acontecendo além dos sonoros, existem alguns flashes e é como eu disse, aqui nós somos desenvolvedores, nós entendemos como funciona a MG1 que gerencia esse motor e além do ajuste de distribuidor que nós fizemos, a gente também pode fazer um ajuste no carburador bem nesse momento onde os estouros estão acontecendo. E se a gente juntar os dois na mesma faixa, o resultado é essa maravilha. então isso é o que a gente consegue quando a gente tem o domínio da central que gerencia esse motor. Aqui na verdade o que a gente fez foi apenas um estudo de combinar duas funções diferentes na mesma hora e o resultado é esse daí que você viu. É óbvio que não é possível soltar um carro desse na rua com esse efeito ligado. O que a gente fez aqui é apenas um estudo que pode ser utilizado em alguma exposição ou algum evento de competição mas eu não preciso dizer que não é sensato soltar o carro com isso na rua. E aqui vai uma nota. eu sei que o efeito é super dramático mas vale ressaltar um negócio ao contrário de que muita gente pense quando a gente põe essa injeção de combustível o que acontece é uma queda repentina das temperaturas dos gases de exaustão isso significa que o escapamento quando recebe o combustível apesar da lavareda diminui de temperatura é contra intuitivo mas é o que acontece estudos concluídos resultados afeidos a lavareda é grande mas vamos voltar para a realidade aqui a gente removeu essas alterações que produzem a lavareda mas ainda estamos soltando esse carro com o kit de estágio 2 e apenas os estouros no escapamento certo? chegamos aí aos resultados de 395 cavalos de roda e 66 kgf e a gente estima por volta de 450 a 460 cavalos de motor nesse kit de estágio 2 conservador para gasolina comum eu sei que são muitos números muitos resultados muitos detalhes e se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso acessa lá o nosso site avgd.com.br e lá nós temos um resumo de como são esses kits quais peças são quanto de ganho de potência e você pode solicitar também um orçamento então é isso senhores esse fica sendo o nosso vídeo de um estágio 2 conservador aqui para 911 mais uma carreira saindo da vanguarda com muito mais potência e também dos estudos que a gente compartilhou com você da central MG1 da Porsche cujos resultados foram extraordinários então já deixa a curtida para ajudar com o crescimento desse canal e fazer com que a gente continue a produzir e compartilhar com você esse tipo de conteúdo que é único no Brasil e talvez no mundo também esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avangard e a gente e aí e aí e aí